Fala pessoal, sábado à noite aqui, a gente vai fazer um negócio o que, Benhu? Diferente. Fazer um negócio diferente, vamos correr, mas porra, correr pouquinho não dá certo, né Benhu? Não, não tem graça. Vamos correr quanto, ô China? 60km. 60km só pra soltar, né? O China veio de casa correndo, então ele correu 50km pra chegar aqui, vai correr mais 60km, né? Brincadeiras à parte, mas pô, o cara aqui é muito experiente, vou ter a oportunidade de correr com ele e adquirir experiência com ele. Tá ali o Tibério, que vai acompanhar a gente de bike, né Tibério? Tamo junto, foi na missão e até mais. Por que, Benhu? Por que não vibra. É um esqueleto que se arrasta e enquanto uns dormem... A gente faz um negócio diferente. E outros carregam pedras, vamos lá. Fala pessoal, tamo aqui, deixa eu desligar aqui a lanterna. Tamo aqui há 5 horas brincando, não é não Tibério? Não, aí ó. Brincadeirinha de caboclo bruto. E é isso aí, daqui a pouquinho, finalizando, se Deus quiser, esse 60km. Se Deus quiser. Muita superação. É isso aí, Júlio? É. Pé torto. Pé torto, doendo pra caralho. Mas é isso aí, pô. União. Pô, nessas horas que a gente tiver a importância do apoio, do trabalho em equipe, né? Se a gente tivesse que ir qualquer um de nós sozinho, com certeza seria muito mais difícil, né? E sempre trabalhar em grupo é muito mais fácil, muito mais legal. E a gente tá na merda, mas a gente se diverte. Superação. Tamo junto. Tamo junto. Fala pessoal, tamo finalizando aqui, 60km. Dureza, professor? É. Fala aí. Fala aí. E o professor China já correu 85km. Então, pô, aprendi muito com ele hoje. É, muita experiência. Que, ó, agradecer a esses dois aqui que me acompanharam. É, sim. Né, porra? Sem o apoio dos caras aí a gente tinha sofrido muito mais, né, professor? É verdade. Demais, demais. Tiberi toda hora na bike pegando água gelada pra gente. Bem, o apoiando a gente de carro, de moto. Então, é isso aí. Um exercício como esse é muito bom, né? Pra mim foi muito bom. É, porque eu nunca tinha corrido uma distância dessa, né? O meu maior treino tinha sido 40km. E eu acho que o aspecto que eu mais ganhei foi em humildade. Eu acho que foi muito bom pra minha humildade. Ver o quanto dói e ver o quanto que é foda o cara ser um ultramaratonista. O cara correr 85km. Não é pra qualquer um, não. Mas é isso. Aprendendo. A nossa meta é o quê? A nossa meta é 100km. Depois dessa, hein? Vamos chegar lá. É isso aí, pessoal. É o final do ano, vamos juntos. O que é que a gente aprendeu, Benhu, com essa corrida aí? O que é que você traz de conhecimento aí? A gente aprendeu que o terreno é duro. Que tem que colocar a carcaça à prova toda hora. Porque se a gente não for lá e ver realmente como é que a coisa funciona, se não fizer antes da prova, do tiro, não tem como. Tem que realmente colocar o corpo no terreno. Se não colocar, vai ficar só na expectativa. Aí no dia da prova vai sofrer. Tem que aprender a sofrer antes. E aí, Tiberio, muito chão? Muito chão. É prazeroso, bom demais. Bom demais. Tamo junto. É isso aí, Fena Missão. Até mais. Superação, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.